Oi mamães! E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui em mais um vídeo, tô atrasadíssima pra gravar esse vídeo pra vocês, esse vídeo é montando a mala maternidade do meu baby José Bernardo, tudo que eu vou levar na mala, gente. Lembrando que eu vou ter minha filha pelo sistema único de saúde, que é o SUS. Eu não ganhei uma listinha do que eu tenho que levar, porque quando eu fui visitar a maternidade ali em dezembro, e dezembro, hospital entre colapso, de tanta mãezinha tendo bebê, né? Então eu vou fazer esse mais, esse vídeo me inspirando nos outros vídeos que eu já vi, né, de outras mamães, e com o que eu vou levar, tá? Acho que eu vou usar tudo que eu vou levar. E aí já fica uma dica também pra você, mamãe de primeira viagem, montar a mala do seu bebê nesse momento tão esperado, né? E aí, gente, estou com 38 semanas e 2 dias. Hoje eu comecei a sentir algumas dores, então possa ser que o bebê já esteja chegando, e eu tô aqui, né? Enrolando, né? Mas bora lá, bora ficar lá de enrolação e montar essa mala maternidade junto comigo, tá bom? Já peço pra vocês se inscreverem no meu canal, ativa o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Deixa um comentário, uma curtida, se você tá gostando desse tipo de vídeo, meus formatos, tá bom? E vem comigo. Bom, gente, já deixei tudo aqui em cima da cama, organizadinho, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar na mala maternidade. Ainda vou montar a bolsa higiene, e eu pretendo já montar hoje também e gravar outro vídeo separadinho pra ficar mais explicadinho, tá? Então vem ver o que tem aqui nessa mala. Bom, gente, separei de primeira troca esse... essa troquinha aqui, que é um bode, né? Esse bolinho aqui mais levinho, esse macacão aqui de tricôzinho, um paninho de boca minha e um chapéuzinho. Não coloquei luvinha aqui, mas tem umas luvinhas ali pra mim pegar. Mas eu acho que essa troca vai ficar grande, porém, ela vai ser a primeira que eu me apaixonei por ela. Se ela ficar grande, eu troco por outras, porque eu tô levando trocas reservas. Essa aqui é a segunda troca. Macacãozinho. Aí eu tô levando um bodezinho de calor, porque é muito calor que tá fazendo aqui em São Paulo. Mijãozinho, meinha, luvinha, toquinha, sapatinho, caso eu quiser trocar, né? Pelo coisinho, paninho de boca. Aí eu tô levando essa outra troca. Ela já mais levezinha também. E ela é bem miudinha, gente. Também tô colocando ela com a toquinha, meinha. Aí eu coloquei... Essa daqui eu coloquei uma opção de manguinha, mas posso trocar, sabe, gente? Por outra que tiver. E mijãozinho, bodezinho, toquinha, luvinha, macaquinho, paninho de boca. Mais uma troca. E tô levando essa troca aqui, que é o macacão, toquinha, luvinha, meinha, mijãozinho, o bode e o paninho de boca. Todas as trocas são iguais e eu tô levando um total de quatro trocas pra fazer. Espero que dê essas quatro trocas. Todas com paninho de boca, meinha, luvinha. Porque é melhor picar pelo excesso do que pela falta, né? E aí, gente, eu vou levar aqui, na mala, duas mantas. Essa é de tricôzinho e essa aqui é poliogênica, mas ela é bem fininha. Pra poder forrar algum espaço, né? E aqui tô levando fralda. Eu vou mostrar com mais detalhes que eu vou levar. E aqui é a saída maternidade. Olha, coisa mais linda. Toda personalizada com o nome dele, José Bernardo. Paninho de boca, sapatinho, luvinha, naninha. Olha esse bode, coisa mais linda. Toquinha e o macacãozinho todo no tricô. Pode ser que fique grande, mas essa é a saída dele. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na bolsa junto com as troquinhas, tá? Eu vou dobrar, colocar nos saquinhos. Olha os saquinhos, as coisas mais gracinhas também, todos personalizados com o nominho dele. E vou mostrar pra vocês como eu vou encaixar tudo dentro da mala. E vou mostrar pra vocês aqueles ali, que é o que eu vou levar junto, né? Gente, então bora lá. Vou mostrar pra vocês o que eu vou levar dentro da mala. Já arrumei os pacotinhos, assim. Pacotinhos, não, né? Os saquinhos. E aí eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar, né? Vou levar esse cobertorzinho de veludinho bem fofinho. Né? Que eu pretendo fazer ele pra ele sair da maternidade, se cobrir lá também. É muito lindo. Olha esse daqui, eu tô apaixonada. Eu vou dobrar bonitinho, né? Já pra deixar a mala pronta. Porque, gente, tô sentindo algumas contrações. Bom, aí eu vou levar essas duas mantas. Vou mostrar o tamanho pra vocês. Eu vou usar ela mais pra forrar. Né? Essas daqui. Essas daqui eu vou usar pra cobrir também. Ela bem fofinha, porque bem essa daqui é menorzinha, né? Aí eu vou levar mais essa cobertinha aqui pra forrar também. Pra alguém segurar. É tipo um coelhinho mais grossinho e maior. Aí eu vou levar um coelho pequenininho. Vou levar essa toalha. Uma toalha, né? Essa daqui é forradinha. Grande. E vou levar mais uma toalha. Essa não tem forrinho, mas... Né? Caso aconteça algum imprevisto. Tô levando duas toalhas. E tô levando essa fraldão aqui, grandão. Enrolar no banho, né? Sei lá, caso precise. E também... Vou levar o trocador. Trocador de bebê. Aí eu vou levar mais um paninho de boca e a naninha. E agora eu vou arrumar tudo dentro da mala e mostrar pra vocês como vai ficar. Bom, gente. Vou começar a guardar as coisas aqui na mala. Bonitinho. Vou colocar esse daqui pra forrar, né? Aí eu já vou colocar essa monta. Essas outras duas mantinhas. Acho que eu tô exagerando um pouco na manta. Sim, eu acho. Mas eu vou levar. O coeiro. As duas toalhas. E o paninho de... A fralda. E o paninho de boca extra. Vou colocar a naninha aqui também. E o trocador, gente. Vou encaixar o trocador aqui. Do ladinho. Aqui nesse espaço eu vou colocar. Vou pegar aqui os saquinhos pra vocês verem que bonitinho que ficou. Cada saquinho. E aí eu vou colocar nessa ordem. Pra ficar mais facinho de saber na hora de pegar, né? Vou colocar a saída da maternidade. A primeira. Aqui. Aqui a terceira troca. Coloquei, na verdade, as duas trocas extras, né? A segunda troquinha. E a primeira troca. Ficou assim, ó. Bem enxadinho. Mas a mala, ela suporta, tá? Essa bolsa maravilhosa. Lá do Ateliê Criative. Gente. Foi a melhor escolha que eu fiz. De verdade. Achei que não ia precisar de mala, mas, ó. Comportou bonitinho. Tudo que eu vou precisar levar. E, bom, gente. Ficou assim a mala de maternidade. Tudo bonitinho, montadinho. E agora, se vocês querem ver eu montando a mala de higiene, já pula pro próximo vídeo, tá? Que eu já vou gravar e já postar pra vocês. Então, um beijão e tchau, tchau.